Eu conheço aqueles que escolhi. Meus irmãos e irmãs, nós iniciamos hoje o Evangelho de São João, capítulo 13º. E agora nós vamos fazer, durante a semana, uma leitura em sequência do 13º até o 17º no capítulo de São João, neste resto, neste restante de tempo pascal que nós temos. E só para nos situar, e assim, historicamente, nós vimos São João nos dizer logo no início, depois de lavar os pés dos cintos, ou seja, esta fala de Jesus de hoje, ela acontece já no cenato, ela acontece já naquela última ceia do Senhor com os seus discípulos, depois de ele ter lavado os pés dos seus discípulos. Então, agora, vem no capítulo 13º, 14º, 15º, 16º e 17º, um discurso de despedida, ou como muitos gostam de chamar, é o testamento de Jesus, né? Ele deixa o seu testamento, ele deixa a sua herança espiritual aos seus discípulos. O capítulo 17º, 15º, é este testamento, é o da coleção sacerdotal de Jesus. E eu gostaria, então, de chamar a atenção, né? É esse primeiro ponto que nos é colocado hoje, não é quando Jesus está ali com os seus discípulos, acabou de lavar os pés, aí não há nada para o que irá acontecer, né? De que eles devem compreender que ninguém é maior que aquele que, que ninguém é maior do mestre, né? O mensageiro não é maior do que aquele que enviou, que ele é o Pai de São João, que ele acorde a ele, acorde o Pai, toda essa realidade. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma pequena frase, né? Que pode, como que se perder o meio de tantas coisas que o Senhor nos fala, né? Eu conheço aqueles que eu que escolhi. Eu conheço aqueles que escolhi. Jesus, ele fala aqui, é claro, no contexto, de que ele vai falar, olha, algum, né, alguém que está fazendo um tom comigo e que vai levantar o campainhado contra mim. Jesus está falando diretamente de Judas, daquilo que Judas irá fazer. Mas, quando ele fala deste, eu conheço aqueles que me escolhi, aqui eu creio que entra, meus irmãos, algo que nós, cristãos, que nós, católicos, que nós que desejamos ser discípulos de Cristo, nós precisamos sempre nos recordar, compreender que Deus nos conhece. Deus sabe do que nós somos. Deus sabe do que nós somos capazes. Quando eu digo do que nós somos capazes, não é só no sentido de uma capacidade positiva, até mesmo diante de uma capacidade negativa. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes, não é, quantas vezes eu já ouvi isso, não é, quando se fala de assumir uma missão, de assumir uma pastoral, quando Deus se realiza um chamado, ou, enfim, uma série de situações que nós poderíamos colocar aqui, possibilidades, e as pessoas dizem, não, mas eu, mas eu não tenho condição, mas eu vi sobre tantas falhas, eu sou tão pecador, ah, se, é, como que Deus me chama, eu tenho tantas limitações. Bom, a resposta é uma só, eu conheço aqueles que escutou. Ele nos conhece, e, portanto, ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas dificuldades, e ele sabe de tudo aquilo que nós caminhamos conosco mesmo. Então, isso de modo algum pode ser uma desculpa para não seguirmos a Deus. Isso de modo algum pode ser uma desculpa para não atendermos o seu chamado. Ele nos conhece. Ele sabe, não é? A própria palavra que Deus diz que nem um sequer fica em cabelo, cai de nossa cabeça, sempre Deus nos permite. Ele nos conhece profundamente. Ele, como diz o Salmo, também não é? Nos sonda, sonda a nossa alma, sonda o profundo do nosso cérebro. Isso, de certa maneira, meus irmãos e irmãs, eu creio, deve também ser um consolo para a nossa alma, deve ser um consolo para o nosso coração. Compreender e crer nisso. Crer que Deus nos chama, apesar de tudo o que nós somos. Apesar de nós, Deus nos chama. Não é? E, quando o Evangelho, que o Senhor reporta essa palavra de Cristo, eu conheço aqueles que escolhi. Esse sentido, não é? Do consolo, de saber que o Senhor nos conhece, nos ensina também. E isso é algo, assim, fundamental para qualquer cristão. É compreender que o Senhor não nos chama por nossos médios. O Senhor nos chama porque Ele nos ama. Quando o Senhor não diz isso, eu conheço aqueles que escolhi. Sim, Ele conhece. E apesar de nós, porque Ele nos ama, Ele ainda nos chama. E, justamente, por Ele nos convencer, é que nós não precisamos ter medo de nos deixarmos encontrar por Ele e de nos deixarmos ser conhecidos por Ele. Talvez, a grande dificuldade que muitos de nós tenhamos é que, quando nós fazemos este movimento de deixar que Deus nos conheça, não é? De nos abrirmos a Deus, nós acabamos nos conhecendo também. Nós acabamos nos encontrando também. E acontece que nós não estamos tão prontos a amar assim como Deus está. E, por não estarmos tão prontos a amar, nós temos dificuldade, muitas vezes, de aceitar quem somos. Nós temos, muitas vezes, dificuldades de aceitar as nossas limitações e as nossas dificuldades. Nós acabamos com o que nos rejeitando. Quando nós fazemos de conta que nós não temos esta ou aquela dificuldade, esta ou aquela situação, na verdade, é por isso que nós estivéssemos nos rejeitando. E nós precisamos aprender com o Senhor. Ele nos conhece. Ele nos conhece aqueles que escolheu. E, por conhecer aqueles que escolheu, Ele faz com que o amor seja maior do que nós. Na verdade, o Senhor deseja que nós aprendamos também isso. Que nós aprendamos a sermos maior do que nós mesmos. que nós possamos passar por cima de todas as nossas dificuldades e, também, nos conhecer realmente e, assim, corresponder ao amor que Deus tem por cada um de nós. e, assim, ordenados ao amor de Deus. e, assim, podemos voltar por um novo de nós. Então, nós vemos o Senhor Dio, o tempoisede que dizemos Então, nós vemos o Senhor Dio, e a você, tem uma boa coisa nosgrund de que o Senhor Dio não acontece você colabora? Olha que nosso Senhor,